Quem será aquele capaz de retirar a lendária espada Scalibor, ficada por um índice da pedra? Eu juro que protegerei o meu rei, com a minha honra, e essa espada! Quem você pensa o que é pra se proclamar rei? Desde os primórdios da história, todo mundo era uma coisa só. Todos os seus tesouros foram concedidos apenas um rei. Esse rei sobre o povo, o mais antigo, o rei dos heróis, Gilgamesh, ser rei-elvo muito acima do seu nível. Mas posso te dar a honra de ser minha propriedade? Eu nunca me culparei diante de um rei que massacrou o próprio povo! É muito importante, mas como não me quero, pois eu sempre consigo. E não é uma simples mulher que me dirá. Não consa pedir o meu orgulho com palavras solas! Não é a pena do seu futuro que eu irei! O que foi? Ainda não está preparada pra ir até o fim? Se pertence a mim! Está enganado, eu ainda não fui derrotado. Eu nunca serei propriedade de alguém. Ser mulher não muda o fato de eu ser um rei! Sua fúria é impressionante! Essa é a mulher que eu preciso! Essa é a mulher que eu quero pra mim! Já que fechou o meu orgulho, demonstrarei que eu não quero ser. Eu sou o rei do meu povo. E não preciso provar nada para ti. Não se contém e vamos acabar logo com isso! Você me desafiou e conseguiu. Vai ver os reis dos cavalheiros. Eu cumprirei meus gravitos. Protegerei meu povo até o fim. Eu cumprirei meu povo até o fim.